Michelle Collins pediu às autoridades uma atenção especial às áreas de risco durante o período das chuvas. Tenho certeza que o prefeito, pessoalmente com a sua equipe, já deve estar cuidando da questão das barreiras na cidade do Recife. E vamos deixar registrado aqui nessa casa para que o secretário possa urgentemente ver. São situações insustentáveis, porque depois, quando a gente ligar o jornal e ver aí, infelizmente, pessoas que morrem por causa do deslizamento de barreira, a gente não dizer assim, a casa do José Mariano ficou calada, os vereadores não viram. E eu não estou falando desse trabalho só da vereadora Michelle Collins, não. Eu estou falando desse trabalho de vários vereadores aqui dessa casa, citando o caso do vereador Almir Fernando, que constantemente está trazendo aqui essas queixas das comunidades e nós não podemos ficar alheia a essa situação. Pedir total atenção da prefeitura, da cidade do Recife, dizer que essa casa está alerta, junto com os moradores da cidade do Recife. E nós não podemos deixar os nossos irmãos sofrerem e até morrer, sabendo que nós podemos fazer alguma coisa para prevenir. Está nas nossas mãos, é de nossa responsabilidade.